a marca não é, a defesa não está na marca a defesa está na quantidade de memória no tamanho do disco ok ok, e já deu um toque e já deu um toque e depois então, quando for quando for ficar o outro traga e guarda para mim que fica para mim obrigado Fui ao Marvi te despida Tão bela eras sereia estavas tão parecida em cima do grão de areia senti que algo mudava à vista dos olhos meus é que essa imagem ficava como o milagre dos céus és sereia neste mar és a flor deste jardim és a esperança a começar com amor dentro de mim já te vi despido um dia nunca mais esquecerei repetir eu o quereria e se não eu morrerei um jardim cheio de flores não há outra igual assim podes ter outros amores mas eu quero-te só para mim és sereia neste mar és a flor deste jardim és a esperança a começar com amor dentro de mim quero ver-te muitas vezes tão linda pareces louca aquele sorriso que fazes deixas-me de água na boca vejo um mundo diferente depois de olhar para ti já olhei para tanta gente mas tão linda nunca vi és sereia neste mar és a flor deste jardim és a esperança a começar com amor dentro de mim é muito bom poder ver-te de um lado para o outro vou continuar a quererte mas o isso aí é tão pouco só me sinto satisfeito quando estiveres sozinha e abraçada ao meu peito então tu serás só minha és sereia neste mar és a flor deste jardim és a esperança a começar com amor dentro de mim és a flor deste jardim És sereia neste mar, és a flor deste jardim, és a esperança a começar, num amor dentro de mim. És sereia neste mar, és a flor deste jardim, és a esperança a começar, num amor dentro de mim. Fins demà! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já te vi despido um dia Nunca mais esquecerei Repetir eu o quereria E senão eu morrerei Um jardim cheio de flores Não há outra igual assim Podes ter outros amores Mas eu quero-te só para mim És sereia neste mar És a flor deste jardim És a esperança a começar Um amor dentro de mim Quero ver-te muitas vezes Tão linda pareces louca Aquele sorriso que fazes Deixas-me de água na boca Vejo um mundo diferente Depois de olhar para ti Já olhei para tanta gente Mas tão linda Nunca vi És sereia neste mar És a flor deste jardim És a esperança a começar Um amor dentro de mim É muito bom poder ver-te De um lado para o outro Vou continuar a quererte Mas o isso aí É tão pouco Só me sinto satisfeito Quando estiveres sozinha E abraçada ao meu peito Então tu serás só minha És sereia neste mar És a flor deste jardim És a esperança a começar Um amor dentro de mim É muito bom És sereia neste mar És a flor deste jardim És a esperança a começar Um amor dentro de mim És sereia neste mar És a flor deste jardim És a esperança a começar Um amor dentro de mim